Não, não, corredor, não, corredor, não Puta, que p*** humano E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje estamos aqui Na minha conta principal do Clash Royale É isso mesmo, vamos hoje jogar aí o desafio do carrinho de canhão, galera Isso mesmo, eu estou na primeira entrada Epa, tá no lugar errado Bom, é a primeira entrada minha, é a entrada grátis Então ainda tá valendo muito a pena Bom, ó, vocês estão vendo aqui, ó Os últimos desafios, Thumb Torneio, desafios que eu participei Não tenho do carrinho de canhão, isso quer dizer que eu tô participando agora Não finalizei ainda e é o de graça, cara Vocês estão vendo aí que eu perdi duas e ganhei sete, galera Tô mostrando pra vocês aí, vou mostrar pra vocês a tela também Eu ganhei sete e perdi duas O que significa isso, Bruno Clash? Se eu ganhar a próxima, eu libero o carrinho de canhão, galera Isso mesmo, se eu ganhar a próxima, eu libero o carrinho de canhão Se eu perder, eu vou perder o carrinho de canhão Essa é a ideia Mas nós não vamos perder não, rapaziada Vamos ganhar esse carrinho de canhão porque eu quero liberar ele Porque pelo que eu vi aqui, eu gostei bastante, viu, cara? Eu gostei bastante, eu vou falar a verdade Bom, vamos escolher aqui a arqueirinha Tronco ou... meu Deus Tronco ou zap, mano? Acho que tronco, né? Mano, olha o deck do meu parceiro Meu Deus, spark, mago elétrico Tá, menos mal, ele não deu spark pro cara Agora aqui, ó É óbvio que eu vou pegar o mago elétrico, né? Não tem como pegar Aqui, corredor não tá chegando na torre, mas nem ferrando, cara Tá muito difícil chegar com o corredor Então, acho que eu vou com o gigante real mesmo Ele tá ali com o clone Com o spark, mago elétrico Eu tô com o mago elétrico também Acho que dá pra fazer uma boa partida Vamos ver como vai ser aí Como vai ser o deck do adversário, né, galera? Isso é muito importante E o que eles vão dar pra gente também Pra gente poder saber se vai dar pra fazer alguma coisa ou não Bom, começamos ali E vamos tentar dar Ih, caraca, ele veio forte Tá, o spark ali Se pegar ali nos dois, vai dar conta Vai tirar o escudo E vai dar conta É, agora já Beleza, defendemos Defendemos E agora prestar atenção Pra contra-atacar muito forte Com o gigante real e o spark por trás Precisava Boa Precisava de alguma coisa pra defender a aérea Se ele tivesse E ele colocou ali A gangue de go Ele vai clonar ali Beleza Mas acho que não foi muito bom não, mano Tem que esperar pra clonar lá na frente, mano Clonar tipo quando eu tiver lá grudado na torre Aí é bom Aí é top Bom, agora complicou aqui A gente tem que defender Mas acho que vai dar conta Se ele... Boa Vai colocar ali o príncipe Show de bola Acho que defendemos de novo Estamos bem na partida, galera 1600 ali Contra 2300 Estamos bem Príncipe vai colar Nossa, quase, mano Beleza, vamos lá Acho que estamos muito bem aí Vamos conseguir aí Uma boa Uma boa partida Pelo que eu entendi aqui Vamos ver Parece que o meu parceiro não é tão Noob, mano Que tá vindo de noob Nesse torneio Nesse desafio, mano Você não tem noção É nego jogando bola de fogo No carrinho do canhão A bola de fogo não destrói nem Nem o escudo do carrinho de canhão E o cara tacando bola de fogo Tá uma doideira, cara Cara, tá absurdo Então cuidado, cara Você catou Se tiver um azar Mano do céu Agora ferrou Se tiver um azar E pegar um parceiro Que não manja nada Complica muito O cara tem que manjar Pelo menos um pouco Pra poder ajudar Cara, não tá ficando tão fácil Essa partida não Como parecia no começo É... Tá complicado Não tá tão fácil não Ele tem ali o Lava Round Que vai dar um trabalhozinho Vamos colocar aqui o Mago Elétrico Travou tudo ali Mas esse tornado Tá atrapalhando a gente demais, cara O Spark vai cair ali pra eles É, vamos ter que segurar Eles tão ali com uma torre Bem namificada Mas eles tão na vantagem ali De estar com as tropas Todas aqui na nossa torre Do nosso lado na arena Beleza Seguramos Beleza Tá bom Não vou reclamar Porque por enquanto Ainda tá administrável Tá administrável É Tá Galera Acho que vai complicar agora Porque olha o que tá vindo Pra cima da nossa torre Eu não tenho Elixir, galera Eu não tenho É, esse aqui já foi Tá Essa partida Tava legal pra gente Já não tá tão legal assim, cara Vamos ver se o meu Gigante Se o Gigante Real Consegue colocar ali, ó É, destruir aquela torre Acho que vai dar Mais duas ali Beleza, tá Vamos destruir E voltou aí pro 0x0 Vamos ter agora que defender isso daqui E tentar contra-atacar Balão e Gigante Real lá do outro lado O balão ali foi pro carrinho do canhão Que complicado Clonou ali, mas não foi muito bem Agora a gente tem que preocupar em segurar, cara Tá complicado aqui, cara Vamos tentar segurar Falta 6 segundos Vai para a morte súbita Mas ele deu bastante dano Na nossa torre ali, cara Tô preocupado Eu tô preocupado, galera Tô preocupado Cemitério ali em cima Junto com o meu Gigante Real Nossa, corredor vindo aqui pra baixo Meu Deus, eu não tenho nada pra defender Cadê minha defesa, mano? Mano, o Gigante Real morreu E não demos dano, cara Complicou Agora não, mano Pelo amor de Deus Eu não quero perder essa partida, meu amigo Me ajuda aí, porra Me ajuda aí, W7 Meu Deus Vamos, moleque Vamos, segura aí Pelo amor de Deus, mano Não, não Não vamos perder, não, mano Tá na morte súbita Meu Deus do céu Segura isso aí, mano Caraca, Spark Vai, vai, vai Eu preciso colocar alguma coisa lá em cima Gigante Nossa, olha esse cemitério Olha esse Esse tornado, mano Não, 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 não Segura, segura, segura Não, veneno, não, mano Veneno não vai segurar, mano Não, não, não Não, 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 não Não, não, corredor, não, corredor Não Que pariu, mano Não acredito, cara Não acredito nisso Não acredito nessa merda, mano Como Mano Você tem noção do que é chegar a 7 barra 2 e perder Agora vem esse baú aqui de merda Nossa, mano Não vai vir nada É, não vai vir nada Não Nossa, mano Galera, não deu Não deu Vocês viram Cara Que revoltante, mano Que revoltante, mano Eu não sei nem se eu vou jogar de novo, cara É frustrante, cara É frustrante Você chegar até 7 Nossa, acho que eu zoei a mão, mano Até 7 barra 2 E aí aconteceu um negócio desse, cara Puta merda A partida tava na nossa mão, mano Cara Difícil Galera Por favor Se vocês curtiram o vídeo Mesmo Tendo essa Passando essa raiva Desgraçada Que eu, mano Eu vou colocar esse vídeo no ar Eu vou colocar esse vídeo no ar Porque eu não Nossa, mano Eu vou Eu vou montar isso no ar Só pra vocês verem A raiva que é você entrar E na hora que tiver Pra ganhar o carrinho Acontecer isso com vocês, mano Eu tenho certeza Que aconteceu com algum de vocês Isso também E aí você deve estar revoltado Como eu, mano Começar do zero Tudo agora, mano Tudo do zero agora, mano Mas é isso, galera Então Por favor Pelo menos Deixe seu like nesse vídeo Pra gente pelo menos Bater uma quantidade boa de like Que vocês ajudarem a compartilhar o canal Ajudar a gente aí no vídeo Porque, mano O nervoso não tá fácil E eu acho que eu zoei minha mão, mano Mas é isso, galera Então Espero que vocês tenham curtido o vídeo Apesar do meu raise aí Do meu rage E é isso daí, galera Espero que vocês tenham curtido Um abraço É nóis Fui E hoje nós grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me